Vou lançar pra moça de favela, reparei no sorriso dela Escutando a brava, sucesso na lata Embraçada de bala, se sentindo em casa Pra mão de quebrada, a princesa ela tá no cabelo A ela e o pote dela, e os dois tem um ano de endereço Passa na rua, na praça, porta na avenida Vem da mão, compadre, bolagem de PT de 30 Vem da mão, compadre E o peixe é uns criatéis, uma feminina linda Vem pra favela pra fazer vídeo de PT de 30 Vem pra favela, quer trazer de novo e fazer vídeo Vem pra favela Moça, pra moça de favela, reparei no sorriso dela Escutando a brava, sucesso na lata Embraçada de bala, se sentindo em casa A mão de quebrada, a princesa ela joga o cabelo A ela e o pote dela, e os dois tem um ano de endereço Passa na rua, na praça, porta na avenida Vem da mão, compadre, bolagem de PT de 30 Vem da mão, compadre A brilha, nós tá chegando Tamo tocando os cavalos Do extremo da ludade Eu aprendi com os mais bravos E na guerra eles deram seu sangue Lutando pelo nosso quadrado Essa vida é uma roda gigante E ouvi vários que despecaram É a razão da princesa em abrigo do mundo Querendo e morto, eu tô com o meu lado moderno O pote do outro, pote do outro Eu me enraço do outro Agora ela fica querendo visitar nossos acertos Ela tem horror, ela viu o que passou de loucara Tapado quadril, presente na torre É que estou pelas putas Ela tem horror, ela viu o que passou de loucara Tapado quadril, presente na torre É que estou pelas putas Sebrante vazio, coração abio Pega a revolta do Benock, já sofreu Sebrante vazio, coração abio Pega a revolta do Benock, já sofreu